Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês né o coisa aqui que eu fiz né o guarda-roupa da minha bebê eu fiz caixinha de cereal mas ficou muito bonitinho deixa eu mostrar pra vocês ele é assim ó calma ele é assim tem dois dedos que eu tinha assim que você abre assim tem um rosto de copinho ali dentro e ele é muito bonitinho e a minha filhinha adorou quando ela quiser quando ela quiser pega o pinto e fecha de novo aí eu vou fazer tipo uma fechadura pra prender o cadeado aí quando talvez eu fizer isso eu mostro pra vocês tá bom aí quem não viu que tem uma discussão do vídeo da minha rotina da bebê da tarde olha aqui ó tem uma mamadeirinha e ó aqui tem um negócio aqui também tem essa mamadeirinha tem um pouquinho tem três mamadeirinhas tem aqui uma linha dela que bem confortável tem vários tem esse aqui o remédio dela esse que é o ferrobo esse aqui é um remédio que ela usa pra quando ela está com febre aqui ó deixa eu focar na câmera pronto e essas coisas são da minha baby alive ela custou 300 reais bem cara ela é uma linda ela tem a boquinha aberta por isso eu boto a chupetinha nela e ela é uma lindinha gente olha a roupa original dela que fofa ela é cheia de moranguinhos aqui em cima tem bem um toacinho bem bonitinho e eu amo ela e beijão